Colégio Ariquintela, turma 1001, professora Jaqueline, aula 10, PA e função afim, tá? Então, eu vou começar falando o que vai acontecer. Nós vamos automaticamente trabalhar a progressão aritmética com a função afim. Aí eu botei aqui um exemplo. Eu tenho uma sequência numérica 4, 6 e reticências. Onde o primeiro termo é 4, o segundo termo é 7. Logo, a minha razão, 7 menos 4 dá 3. Aí eu quero que você ache o A100. Vamos lá. O que eu iria fazer no primeiro momento? Eu iria utilizar o termo geral. Mas ao invés de utilizar o termo geral, eu vou trabalhar a função afim para achar o centésimo termo. Como que eu vou fazer isso? Olha só. A função afim, ela é escrita f de x igual a x mais b. Onde o A, que é o carinha que acompanha x, vai ser o valor da razão, tá? Então, a razão da minha PA, eu vou botar no lugar do A. Então, você vai ter agora assim, ó. f de x é igual a 3x mais b, tá? Aí vamos lá. Quem vai ser a minha f de x? A minha f de x vai ser, por exemplo, aqui, ó. Será o meu f de 1. Quem é meu f1? Quem é o meu A1? O meu A1 é 4. Então, a f de 1 vai ser 4, tá? Ou ainda, A1 é igual a f de 1 ou a n é igual a f de m. Então, você vai ficar com a tua função de que forma? Vai ficar agora assim, ó. A f de 1 é igual a 3. No lugar do x eu boto 1 mais b. Isso eu vou fazer para descobrir o valor de b da função. Então, no lugar de f de 1, você bota 4. Então, vai ficar 4 igual a 3 mais b. 4 menos 3 é igual a b. B é igual a 1. Então, tá aqui, ó. Achei o meu B e achei o meu A, que é a minha razão. Reescrevendo a minha função, fica f de x é igual a 3x mais 1. Agora, vamos calcular o centésimo termo dessa PA. Basta calcular f de 100. Então, fica f de 100 é igual a 3 vezes 100 mais 1. Então, quanto é que vale a f de 100? A f de 100 vale 301. Então, sem calcular pela fórmula do geral, eu achei o centésimo termo da minha PA. Ah, Jaqueline, eu acho que dá mais trabalho. Não dá, não. Por quê? Porque o a n vai ser a f de m. A razão vai ser o a da tua função. E o b vai ser o a 1 menos a razão. Vamos ver, ó. Calcular o vigésimo termo da PA, 3 e 8. Primeira coisa, eu vou ver quanto é que vale a razão. A razão vale 8 menos 3, vale 5. Eu já sei que é o coeficiente A. Ele quer o A20, ou seja, ele quer o F20. Então, como é que eu vou escrever a minha função? A minha função vai ficar f de x é igual a 5x mais b, porque meu a vale 5. Se eu calcular a f de 1, que é 1, vai ficar f de 1 é igual a 5 vezes 1 mais b. Quem é o meu primeiro termo? Meu primeiro termo é o 3. Então, fica 3 é igual a 5 mais b. b vai ser menos 2. Então, você vai substituir, vai reescrever a tua função. Vai ser o quê? 5x menos 2. Ou seja, se eu quiser achar o termo b direto, basta eu pegar o primeiro termo, que é 3, né? Menos a razão, que é quanto? 5. Vai dar menos 2. Então, ficou fácil calcular o A20. A20 vai ser f de 20, que é igual a 5 vezes 20, menos 2, que dá 100 menos 2, igual a 98. Então, minha f de 20 é 98. Então, concluímos que AN é igual a f de N, a razão é igual a A, certo? A da função, A1 menos a razão vai ser o valor de B. Possível afirmar que a fórmula do termo geral de uma PA, quando expressa em função de N, é uma função afim com domínio no N dos naturais, tá? Essa parte só foi mesmo pra mostrar pra vocês como que a gente pode calcular qualquer termo de uma PA utilizando a função afim, tá? Espero que vocês estejam bem. Um grande beijo. Tchau, tchau.